Não vou mentir pra vocês que eu tava muito acomodado com o meu título de campeão supremo da Beyblade Porém, um belo dia eu recebi essa carta O que que é isso? Tá parecendo uma carta Mas esse horário Ué Veio com envelope Deve ser de algum inscrito que deve ter vindo aqui pra tirar uma foto Ué Estranho, uma carta debaixo da porta da minha casa, mas não tem ninguém aqui Eu, hein Caraca O que será que tem aqui dentro dessa carta, hein Deixa eu dar uma olhadinha Fala, Hinaldinho Vi alguns vídeos de Beyblade no seu canal e te achei bem fraco Fraco? Você conta muito com a sorte, né? Ha, ha, ha Bora em um desafio Se você não aceitar, eu vou entender que você é um perdedor Assinado por Henrique Mãos de Marreta Eu já escutei esse nome em algum lugar Mas eu não tô lembrado Ou melhor, se for realmente o Henrique Mãos de Marreta que eu tô pensando Essa pessoa nem existe, é uma lenda Era basicamente um hino que rapelava Beyblade e absolutamente todo mundo da cidade É, mano, isso é uma lenda urbana Ele nem existe Impressão, não é que tem uma coisa escrita na parte de trás da carta também? PS Encontra no parquinho às 12 horas Caramba, será que a lenda do Henrique Mãos de Marreta realmente é verdadeira? É, eu não posso arregar Meio dia, eu vou pro parquinho sim encontrar esse tal Henrique Mãos de Marreta Agora eu tô pronto Seja lá quem foi esse Henrique, eu vou mostrar pra ele quem é que manda Inclusive 11h34, tá chegando a hora Já é meio dia e eu tô no parquinho Cadê esse tal de Henrique? Pera Fernandinho Você que me mandou essa carta, você que é o tal Henrique Mãos de Marreta Eu? Henrique Mãos de Marreta? Quem me dera o seu Henrique Mãos de Marreta, tá louco? Não sou eu não Mas se não é você, quem que é então o Henrique Mãos de Marreta? O Henrique Mãos de Marreta? É Eu sou o Henrique Mãos de Marreta Pera, o Henrique Mãos de Marreta é uma criança? É, Naldo, se eu fosse você, não subestimava, tá? Eu perdi todas as batalhas pra ele no Beyblade Inclusive, eu tô tendo que trabalhar pra ele de segurança Pra poder pagar uma dívida muito grande que eu tenho com ele Acho melhor você não subestimar Que isso, Fernandinho, só pode estar de brincadeira, mano Você vai perdendo a Beyblade, ainda mais com aquela sua Beyblade de diamante Pra uma criança Tô achando que eu sei que é muito ruim Eu não sou só uma criança Fui eu que mandei a carta E eu vim te desafiar em troca de todas as suas Beyblades douradas Você tá querendo ganhar todas as minhas Beyblades douradas Ganhar do Fernandinho é fácil, também já ganhei Se você quiser ser digno de disputar comigo Você vai ter que ganhar de muitas outras pessoas antes de ter essa chance O Rinaldi não sabe com o que ele tá se metendo Eu sabia que você ia inventar alguma desculpa pra não me enfrentar Mas eu tô preparado Pode mandar qualquer um Caramba, a Beyblade de 10 mil reais de diamante do Fernandinho A cor é dele Eu falei com você que eu tinha perdido tudo Com a minha Beyblade de 10 mil reais Vai ser quase impossível de você ganhar dele agora Ah, Fernandinho, me poupe Inclusive, eu tenho alguns desafios pra você Eu vou colocar alguns amigos pra você duelar Começando pelo Thiago Furacão Fernandinho Desculpa, desculpa Vamos, vamos, vamos Isso, vambora Thiago, eu tenho um desafio muito importante pra você Tem uma criança que auto se intitula Henrique Mãos de Marreta Que tá me desafiando na Beyblade Só que eu não queria nem perder meu tempo Então eu tô confiando em você Pra você mostrar pra essa criança Que a gente manda nesse mundo de Beyblade Pra aí se ela se colocar no lugar dela Eu posso confiar em você? Pera aí, você quer que eu enfrente o Henrique Mãos de Marreta? Os boatos que tão rodando por aí Você nunca viu falar dele não? Que ele ganha de todo mundo Como é que eu vou enfrentar ele? Eu não tô nem aí, Thiago É só uma criança Se você não ganhar dele, pelo amor de Deus, né? Tá, tá Eu vou tentar Pelo menos tentar, eu vou tentar Vamos lá, mestre Eu confio em você Todos confiam Então vamos ver aqui agora Se tudo que falam de você é verdade Bora 3, 2, 1, vamos lá Foi muito fácil 1 a 0 pra mim Tá, mas é melhor de 3 3, 2, 1, vamos lá Ah não, mais uma vez 2 a 0 já Eu não posso perder Porque se ele ganhar agora, já era 3, 2, 1, vamos lá Não Foi muito fácil de ganhar E agora, Reinaldinho? Tô pronto pra lutar contra você? O Thiago não é tão bom Se você quiser me enfrentar Você vai ter que vencer da Larissa Faísca, tá? Larissa! Alguém me chamou? Eu sempre tô pronta pra desafios A Larissa tá vindo Eu tenho certeza que você vai ganhar dela, mestre Inclusive, se você tá precisando de alguma coisa Pode pedir qualquer coisa, tá? Eu tô aqui pra te servir mesmo Tá bom, Fernandinho Me traz uma água, vai Água? Agora Tô indo buscar Aqui, ó Cheguei com sua água Tá aqui, prontinho E você, Fernandinho? Você tá com sede? Tô, tô Esse trabalho de segurança, né? Usar blazer 50 graus assim Tá quente? Tô com sede, tô com sede É? Então toma água Obrigado, mestre Tá uma delícia Desculpa o atraso Do Thiago você já pode ter ganhado Mas eu Eu solto faísca Fernandinho também soltava faísca Mas agora Apaguei com água 3, 2, 1 Vamos lá Fácil 1 a 0 já Isso é sorte de principiante O jogo não acabou 3, 2, 1 Vamos lá Você vai querer desistir Ou não? Jamais Inclusive Eu vou usar Essa Beyblade Eu nunca perdi com ela 3, 2, 1 Vamos lá Muito fácil E agora? Renaldinho Quando você vai parar de se esconder E vai vir me enfrentar? Realmente Não tem mais por que eu ficar colocando outras pessoas pra te enfrentar Agora é hora de você conhecer a minha fúria Você pode ter ganhado o Thiago Você pode ter ganhado a Larissa Mas de mim O buraco é mais embaixo Isso É o que nós vamos ver 3, 2, 1 Vamos lá A minha Beyblade não durou Nem um segundo na batalha Eu disse que eu iria ganhar de você Você não pode se esquecer Se eu vencer Suas Beyblades de ouro são minhas É verdade Mas você não contava Com a minha arma secreta Agora sim O jogo realmente começa A lendária Beyblade clone da sombra Beyblade clone das sombras? Independente Eu vou ganhar de qualquer jeito 3, 2, 1 Vamos lá Isso é impossível O jogo tá 1 a 1 3, 2, 1 Vamos lá Poder secreto Esse seu poder secreto Não vale nada 2 a 1 já Talvez o poder secreto De se multiplicar Não seja tão eficaz Contra o diamante Eu acho que eu vou deixar As duas Beyblades Uma em cima da outra O peso das duas juntas Vai te derrotar 3, 2, 1 E vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso Eu ganhei 2 a 2 Meleca Perdi Agora é a grande final Quem ganhar Ganhou Mas você já sabe O resultado final Eu vou ganhar 3, 2, 1 Vamos lá Meu Deus Pelo visto, Henrique Mão de Marreta Não é dessa vez que você vai conseguir levar pra casa A minha coleção de Beyblades douradas Essa coleção continua ficando comigo Você até pode ter ganhado de mim Mas você não vai ganhar do meu mestre Ô gigante O que? Gigante? Eu sou o gigante Pera, você é o gigante? Eu sou o campeão de Beyblade do mundo Gigante Toma Isso só pode ser brincadeira, gigante Quantos anos você tem? Seis Só pode ser brincadeira, gigante É roupa que eu vou ganhar pra uma criança de seis anos de idade Eu, se eu fosse você, não subestimava o gigante Porque ele treinou Henrique, que me venceu Ele é tipo o Cristiano Ronaldo das Beyblades Eu acho que você não vai ter chance, não Isso só pode ser brincadeira Uma partida só Quem vencer, venceu Combinado Três, dois, um, vamos lá Vai, vai Eu não acredito Yes, eu ganhei Boa gigante, sabia que você ia ganhar E agora é Naldinho Cadê as Beyblades de ouro que a gente combinou? Eu não acredito Eu simplesmente não tô acreditando nisso Eu perdi pra uma criança de seis anos Aqui está Olha gigante O que a gente ganhou? Eu sabia que a gente ia ganhar Nosso dever tá cumprido aqui Vamos gigante Isso não vai ficar assim Se vocês deixarem muito like e se inscreverem no canal Eu chamo o gigante pra uma revanche Pra conseguir as mesmas Beyblades de ouro de volta Tchau 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 Tchau